Olha rapaziada, o Palmeiras está vivendo uma fase fantástica, conquistando uma série de títulos, vencendo seus rivais, trazendo vitórias extremamente saborosas que vão ficar durante muito tempo na lembrança do torcedor, mas quando as coisas não andam bem, quando o time não é justo, quando o time não é correto, quando a diretoria vai mal em alguma ação, eu acho que nós como torcedores precisamos levantar essa bandeira, apesar da gente amar o Palmeiras, apesar da gente estar com o Palmeiras em todas as oportunidades, eu acho que quando a gente vê alguma coisa errada, a gente tem que dizer, e eu estou aqui para acusar o Palmeiras, o Palmeiras foi extremamente ingrato com um parceiro, um irmão, porque quem faz isso na verdade é um irmão, o Palmeiras foi extremamente ingrato, o Palmeiras nesse momento vira as costas ao seu irmão Flamengo e o jogador Andréas Pereira, por quê? Olha só, vou mostrar aqui para vocês, vocês vão entender, vamos aqui no Twitter do Flamengo, olha só, o clube de regatas do Flamengo informa o encerramento de contrato com o atleta Andréas Pereira no último dia 30, e agradece o profissionalismo durante todo o período em que vestiu o manto sagrado, desejamos sucesso na sequência da carreira. Pois é, o Flamengo rescindiu o contrato com o Andréas Pereira no dia 30, na verdade o contrato chegou ao fim no dia 30, o Andréas não é mais jogador do Palmeiras e o Flamengo fez um post agradecendo ao jogador, mas quando a gente vai no Twitter do Palmeiras, não tem nada, olha só, palestra Itália, não sei o que, papapá, eclipse na TV fã, brincadeira com Stranger Things, gol do Wesley aqui contra o Botafogo, ou seja, não tem nada, não tem nenhuma menção, não tem nenhum agradecimento ao Flamengo, não tem nenhum agradecimento ao Andréas Pereira, eu acho que isso está pegando muito mal, eu acho que o Palmeiras deveria rever a sua comunicação e subir um post com urgência para agradecer o tão amigão, irmão, brother Andréas Pereira por esse momento aqui, que eu não sei vocês, mas eu não me canso de lembrar, eu não me canso de ver todo dia acordar com isso aqui e dormir com isso aqui, olha só, é magnífico. E fica melhor ainda com a voz do Batata, fumante de derby gritando, meu Deus do céu, meu Deus do céu. É, rapaziada, tá aí, o Palmeiras foi extremamente deselegante ao não lembrar de Andréas Pereira, não agradecê-lo, mas a gente também tem que lembrar que o Davidson teve todos os méritos nesse gol, né, de ir lá pressionar a marcação e de fazer um gol que muitos acham que é fácil, né, sair na cara do goleiro, mas numa final de Libertadores com o Toba fechadinho assim, o Davidson foi macho pra cacete e conseguiu fazer esse gol. Aproveita os senhores pra lembrar que na segunda-feira vai rolar o evento com a apresentação do Fred e o nosso querido Deivinho vai estar lá atendendo os torcedores do Palmeiras pra tirar foto, pra trocar uma ideia com ele, vai ser um jantar lá no Allianz Parque com presença VIP também de vários jogadores do Palmeiras, tá? Então se você quiser colar nesse evento em que a TV Alve Verde também vai estar presente pra chegar lá e poder agradecer ao Davidson, o link tá aqui na descrição. E comenta se você acha que o Palmeiras foi deselegante ou não, na minha opinião, 100% deselegante. Tamo junto, um abraço.